Eu não cheguei a ser acionada por ninguém, eu cheguei aqui porque sou mãe de aluno, minha filha me ligou desesperada dizendo que estava tendo um atentado dentro da escola. E prontamente eu estava trabalhando no conselho tutelar, vim pra cá com a emoção muito aflorada como ainda estou até agora, porque eu não tenho só minha filha, eu tenho trabalho já 12 anos com isso, poderia estar mais tranquila, mas a minha filha estava aí dentro. Aí eu vim saber o que estava acontecendo, um adolescente planejou algo, porque foi o que ele falou pra mim, eu tenho fé pública, eu não gravei porque eu não vou fazer imagem da criança, mas ele disse que tinha planejado matar 5 crianças e ferir 7 dentro da escola. Ele não conseguiu matar ninguém, teve uma criança que teve os braços feridos, foi com uma machadinha, a criança já foi socorrida, está bem, mas a tensão é muito grande aqui dentro, porque são pais de alunos e está todo mundo muito, muito desesperado. Eu só saí aqui porque vou ver minha filha, que eu tranquei ela no carro e vim fazer o meu trabalho aqui, mas não morreu ninguém, foi uma questão de atentado sim de um garoto de 12 anos e ele vai ser conduzido agora pra DEAI, tá certo? Ele disse que ele planejou, conselheiro? Segundo informações dele, afirmações dele, ele planejou isso, com uma machadinha e outras armas que eu não vi dentro da... Ele disse por que que ele planejou? Ele dizia que ele queria matar 5 pessoas.